Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui sem maquiagem, com a cara lavada, e hoje eu vim aqui pra pintar meu cabelo. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha só o tanto de fio branco que eu tenho. Eu tenho esses fios brancos desde os meus 10 anos, então já tô bem acostumada com eles, todo mundo quer rancar. Eu não deixo rancar, até porque eu tenho muito, e eu sempre pinto, assim, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e já tá na hora de retocar meu marido até perto. Você não vai retocar mais a raiz? Tá horrível, só que eu não retoco só a raiz, eu pinto o cabelo inteiro. Aí hoje eu vou usar essa tinta aqui, da Maxton. Eu sempre uso essa da Maxton, ela é a mais baratinha que existe e é a que dura mais no meu cabelo, por isso que eu gosto de usar ela. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Começo aplicando todo o conteúdo do tubinho. Essa daqui veio só a tinta, mas tem um kitzinho que vem na tinta com a água oxigenada já da mesma marca. Depois eu venho com a água oxigenada. E o pincelzinho já pra espalhar. Com toda a calma. Depois da tinta preparada, eu vou me preparar pra pintar o cabelo. Primeira coisa que eu faço, eu tenho essa palhinha que já tá bem velha, que eu sempre uso ela pra pintar o cabelo. Coloco aqui nas costas pra proteger as minhas costas. Já tô até com a marca de tinta aqui, específica pra quando eu for pintar o cabelo. Passo o cabelo todo pra trás. E aí eu pego um creme de pele mesmo, normal, e passo aqui na testa, orelha, aqui no rosto inteiro, praticamente na nuca. Pra não me manchar, porque eu tenho mania de me manchar batido. Então eu sempre procuro maneiras de me prevenir. Deixa bem molhado mesmo com o creme, quanto mais molhadinho, mais protegido vai estar. Eu passo o rosto inteiro, pra não cair nem uma gotinha e correr o risco de manchar. Técnica de quem pinta o cabelo em casa, né? Porque no salão as pessoas sabem como faz direitinho e te mancha. Mas como eu faço em casa, eu prefiro não correr o risco e ficar toda suja de creme. E a nuca aqui, ó, da região da orelha, pra baixo. A próxima proteção são esses protetores de orelha, ó. Aqui eu venho, coloco um encadoraninha também pra orelha não ficar manchada. Na outra orelha. Pronto. Parecendo uma louca, né? Agora eu vou dividir, agora que eu já tô toda protegida, pra não me pintar. Olha, eu vou dividir o cabelo com a partinha de baixo. Separa a mexinha. Eu começo por baixo, que pra mim é a maneira mais fácil que eu tenho. Agora, a luva. Eu gosto dessa luvazinha aqui, escura. Essa aqui eu tenho há muitos anos já. E aí, né, gente, olha só como é que eu tô. Pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra deixar o cabelo bem pretinho. Ó, então eu peguei aqui a minha tinta. Pego a mexinha. Vou ficar olhando ali pra trás, que tem meu espelho. Vai dar pra vocês olharem tudo por aí. Passo lá da raizinha. Pra baixo. Vou lá pra outra mecha. Esse desmecho de trás é mais difícil, porque a gente não vê, né? Mas dá pra sentir. Passo aqui na raiz, junto com a outra mechinha. Eu venho aqui. Dou uma massagem Pra terminar de esfregar bem Ó, tá vendo que eu já tô até manchado Eu sempre me mancho Nem me espanto mais Principalmente aqui na raiz Que é onde tem mais cabelo branco Agora eu vou prender E esperar Quarenta minutos E eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou Pronto, agora eu já levei o cabelo E eu tô aqui com meu sobrinho lindo Bernardo Ele tá aqui me acompanhando Tava doido pra aparecer no vídeo, né, Bê? Aí agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Eu também não olhei Tô aqui com o cabelo rolando Cobriu bem Cobriu bem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpe ter ficado tão feio com aquela toalha Os negócios na orelha Mas se não for assim eu vi sujo inteiro Você pode ver que eu não tô sujo Graças ao creme Aqui ainda manchou um pouquinho Mas graças ao creme eu não fico tão sujo assim Então se você curtiu essa dica de como pintar o cabelo em casa Cubriu os fiozinhos brancos Dá um like nesse vídeo Já se inscreve no canal E me segue no Instagram Espero mesmo que vocês tenham gostado Um grande beijo E até mais Tchau 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 Tchau